A Paz do Senhor Jesus Cristo Estamos aqui em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul E quem vos fala nessa oportunidade é o seu irmão em Cristo Diácono Irmão Luiz Bezerra E nessa oportunidade está comigo o presbítero Irmão Edilson Pereira Nosso amigo, companheiro de ministério Companheiro de trabalhos também aqui na Igreja Sede É um prazer e um privilégio tê-lo conosco A Paz do Senhor Diácono Irmão A Paz do Senhor todos os professores da IBD A Paz do Senhor para você que está assistindo Para nós é uma honra estar aqui neste momento Para poder dar uma parte da nossa contribuição para a IBD Aleluia E a lição que vamos trabalhar hoje É a lição número 11 Do dia 11 de setembro de 2022 Só frisando, neste domingo, dessa lição É dia nacional de missões Você é professor, não deixe essa data passar em branco Você é líder, pastor, obreiro Você é coordenador da IBD Não deixe essa oportunidade passar Porque somos frutos Falamos em algumas lições anteriores Somos frutos do trabalho missionário Importante, muito importante A igreja nunca perder o caráter missionário E eu vou pedir neste momento ao meu amigo Que faça oração Para nós abrirmos a nossa IBD Amém Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus maravilhoso Que neste momento Nós estaremos, ó Pai Falando da Tua Palavra Pai, abra o entendimento daqueles que estarão ouvindo Ó Pai querido Em nome de Jesus Que o Teu Espírito Santo Conduza este trabalho Para glória, honra, louvor e adoração ao Teu nome No nome de Jesus, Teu Filho Nós Te pedimos e já Te agradecemos A sutileza das mídias sociais Para muita gente, de repente, seja um pouco redundante sobre o assunto Mas como é importante nós tratarmos sobre esse tema Nas nossas escolas Não só, eu diria, até esse tema deveria ser tratado até nas classes infantes Não é, meu colega? É um trabalho, é um tema que deveria ser tratado já na primeira infância Isso mesmo Na primeira infância Se a gente deixar para tratar lá na frente Acho que nós já perdemos um bom tempo Um bom tempo O nosso textuário, irmão Edilson, vai dizer Textuário está em Romanos capítulo 12, versículo 1 Que nos diz assim Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Glória a Deus E a nossa verdade prática? A verdade prática As mídias sociais Devem ser usadas como ferramentas Na expansão do reino de Deus Aleluia E a nossa leitura bíblica em classe Meus irmãos, está em Romanos capítulo 12 E também Nós temos alguns versículos De 1 ao 3, o 16 e o 17 Irmão Edilson, lê para nós, por favor Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis o vosso corpo Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus Porque pela graça que me é dada Digo a cada um dentre vós Que não saiba mais do que convém saber Mas que saiba Contemperança Conforme a medida da fé que Deus Repartiu a cada um Sede unânimes entre vós Não ambicioneis coisas altas Mas acomodai-vos as humildes Não sejais sábios em vós mesmo A ninguém torneis mal por mal Procurai as coisas honestas Perante todos os homens Como é importante Falar sobre ferramentas e mídias sociais Nos dias atuais Como eu falei no começo agora Vamos entrar na introdução Nós deveríamos realmente Repensar para o Esbítero Moedilson Como trazer ou transformar esse assunto Em uma linguagem infantil Porque nós vemos crianças de 3 a 5 anos Já lidando com ferramentas tecnológicas E é uma faceta Eu acho que da pós-modernidade Nós deveríamos tratar esse tema Nessas classes É bom os professores lembrarem Nas salas de aula A importância Dos pais estarem por dentro Do que os filhos estão assistindo As crianças Como está tocando no assunto de criança Mas lembrar disso Para os pais observarem Que tipo de aplicativo eles têm Que filmes e desenhos animados estão assistindo Isso é muito importante Isso é muito importante O Diácono Luiz ter tocado nisso Não somente para adultos Mas tocar para que os pais observem isso É importante isso Nós falarmos Da questão da interação dos pais A que envolve pais Antes de entrar na introdução Verem e estarem antenados No comportamento dos seus filhos E o que eles estão assistindo Existem alguns aplicativos Que você baixa no teu telefone Você consegue linkar com o telefone do seu filho Tudo que ele acessa Você tem acesso Antes era só o iPhone Acho que o Samsung E alguns smartphones também tem Tudo que o seu filho Linca Tudo que ele acessa Você tem um histórico ali Importante 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 os pais Nossa introdução vai dizer O mundo virtual É relativamente novo E convém dizer Que a internet Não é Moral Ou imoral Em si mesma É mais uma ferramenta Como as demais Embora seja Muito mais poderosa Isso faz com que o seu uso Seja muito mais desafiador Em outras palavras As mídias sociais Como instrumentos São netas Contudo isso Contudo o uso O que se faz dela não é E como toda ferramenta Impõe um desafio ético e moral Por parte de quem usa É bom lembrar Que aqui na introdução Tem um plano de aula Para auxiliar o professor E também dar um breve resumo Da própria introdução Onde diz que o universo online Cria uma falsa realidade Em que se o crente não cuidar Acaba trocando o real Pelo virtual É bom ele lembrar disso Que existe um plano de aula Que vai auxiliar o professor Para ele aplicar a lição No dia da aula Eu tive Eu tive Um certo Eu fui lá Quando jovem Eu pensava comigo Eu vou ser Por enquanto eu puder Não ter celular Na época Era uma ideia minha Eu vou tentar segurar É uma ideia errada Eu fui um dos últimos Eu comprei esse telefone Na minha casa Porque eu gostava muito Da minha liberdade E a pessoa Vai tirar tua liberdade Eu demorei Parece Isso não é Não é Não estou abalizando Nenhum comportamento Mas Quem vive hoje Sem um telefone Sem um smartphone Mão Dilso Você que trabalha com mídia Trabalha com web design Trabalha com ferramentas Com tecnologia Já pensou Você ficar uma semana Em acesso a nenhuma Hoje em dia Diácono Luiz Hoje em dia A internet E os celulares Computador Fazem parte Da minha vida No sentido Que é minha ferramenta De trabalho Hoje É minha ferramenta De trabalho Por isso Sempre Eu estou com o celular Na mão Estou sempre pesquisando Sempre analisando Porque é justamente A área da mídia Da igreja Que nós trabalhamos Então temos que estar Por dentro Das novidades Como alcançar O público Anunciando O evangelho Onde A internet As mídias sociais Estão sendo Usadas Para pregar O id de Jesus Temos que entender isso Não podemos Demonizar As mídias sociais Erroneamente Como eu falei Então assim Como Eu me lembro Eu li Eu li uma biografia De um Pastor Americano Chamado Donald Stumps Esse livro Era editado Pela CPAD Não sei se A CPAD Ainda continua Continua imprimindo Esse livro E me chamou a atenção Que não sei se foi Na década de 70 Ou de 80 Quando ele veio Trabalhar no Brasil Ele veio trabalhar Como professor Lá em Pindamonhangaba Na universidade E ele Era um dos tradutores Da bíblia E ele falando Se eu não me engano Então me fale a memória Agora Não vou entrar em detalhes Não me lembro Mas eu me lembro Que o Espírito Santo Pediu para que ele Interrompesse o trabalho Que ele estava realizando Falando Aberto Deus disse para ele Olha A televisão Na nação brasileira Será uma Televisão muito promíscua Isso chocou muito ele A questão Da sexo Será muito vulgarizada Na nação brasileira E ele Então Através de uma ordem Do Espírito Santo Ele passou A ministrar palestras Sem seminários Em todo o país Ele Erroneamente Alguns entenderam errado Ele passou a trabalhar Em várias partes do país Pregando Sobre a questão Do uso Dessa ferramenta O que que nossos pastores Muitos Homens valorosos Trabalhadores Na seara Do reino de Deus Na época Até então Com pouca Nós tínhamos pouco Acesso ao conhecimento E ao estudo Naquela época Passaram a demonizar A televisão E foi proibido Nós perdemos Pelo menos Quatro décadas Nós atrasamos Quatro décadas Por uma má interpretação De uma ordem Que o Espírito Santo Tinha dado para o homem O que é A revelação de Deus Para Dona Stamps Era sobre a promiscuidade Da mídia brasileira Na época Falando TV Pronto e branco Partindo para o colorido O que que se fez? Demonizou Os professores demonizaram Tudo era do demônio Que era a caixa do demônio Que o demônio ia usar E tal E tal Olha só Depois Quando recebemos O start de novo Vemos quanto tempo Perdemos sem usar Essa ferramenta tão importante Hoje há uma maturidade maior Depois que surgiu Podemos dizer A internet Depois que foi desenvolvendo Porque a internet Não é de agora Já faz muito tempo O povo Amadureceu um pouco mais E agora Aprenderam que As mídias sociais A internet Pode ser usada Para o reino de Deus É bom lembrar Os professores Que é passar Para os seus alunos Que é preciso Se proteger A alma Contra o pecado A sensualidade E o narcisismo Que se encontra Justamente Nas mídias sociais Então Temos que Ensinar isso Que Por mais que Podemos usar As mídias sociais E a internet Para o bem Nós devemos estar Vigilante E atento Às artimões Do diabo Nas redes sociais Porque nós vamos Os cristãos na era digital É o primeiro ponto Nós vamos Entrar nesse primeiro Tópico A realidade do universo Irmãos Nós estamos Tudo está interligado Tudo está conectado Não se fatura Não se vende Não se compra Não se faz nada Irmãos Praticamente nada Nós vivemos Numa era Na pós-moderna Na era Da Instantaneidade Nós precisamos Das ferramentas É importante Mas se nós não cuidarmos Irmãos Nós somos Na verdade Nós somos aliciados Todos os dias E se falando De sensualidade Ainda mais Irmãos Tanto é fato Que Mais de dois Quase dois terços Ou mais até Do que gira na internet Envolve sensualidade Envolve pornografia E você e eu Até para remédio Eu falei esse dia Até para remédio E tem que ter um apelo Sensual Refrigerante Qualquer coisa Nós estamos Bombardeados Irmãos Todos os dias Mas que o sangue De Jesus Nos cumpra Nos cubra E que os nossos dedos E a nossa mente Ao clicar em alguns links Seja tudo Para a glória De Deus Irmãos Mas nós somos tentados Irmãos Disso Somos tentados Uma geração vai E o texto diz E a outra vem E cada geração Deixa o seu legado A conquista Do saber espaço Não quero falar Sobre a história Da internet Ela começa basicamente Acho que na segunda guerra mundial Para a troca de informações Até antes disso Acho que era o código Morse Que eles usavam Não vou entrar também No detalhes Não tenho domínio Sobre essa ferramenta Toda a história Não tenho domínio Mas a internet nasce Para fornecer informação Para o campo de batalha E hoje essas informações O conteúdo que se gera hoje No mundo virtual Irmão É impossível de você absorver É impossível Mesmo que você tenha Só uma linha de atuação Uma linha de trabalho Você não consegue absorver Todo o conteúdo Que é gerado uma vez A cada A cada Trinta dias Você não consegue O conteúdo Se renova É muita coisa Devemos entender O que o próprio comentarista Falou Em primeiro Em Eclesiastes 1.4 Uma geração vai E outra vem Deve-se Passar Para a sala de aula Que devemos entender Que estamos vivendo Outra geração Estamos vivendo Hoje não é mais Como antigamente Que era com pergaminho Por escrito Por mensageiros Que viajavam Longas estradas Para levar uma notícia Hoje está bem mais fácil Utilizar A própria A internet em si Porque a lição Fala de mídias sociais Mas é justamente Fala de comunicação Fala de tecnologia E devemos entender Não podemos Criticar um jovem Que ele Hoje vem com a Bíblia No celular Ou vem com a Bíblia No tablet Eu já disse Que o importante É a palavra de Deus O importante É a escrita Da palavra de Deus Independente Aonde ela esteja escrita Ele tem que se envolver Com esse livro Isso mesmo É uma nova geração Você não pode Empurrar para ele Andar com uma Bíblia enorme Como antigamente Nós andávamos com a Bíblia enorme Na mão E hoje está uma facilidade Tem Bíblia no tablet Bíblia no celular Como que se Jesus tivesse Eu falei disso Em uma das lições Se Jesus estivesse Conosco hoje Com certeza Ele usaria De todas as ferramentas Todos os meios possíveis Para propagar a sua palavra No próximo tópico Vai falar sobre Os desafios de ser Da igreja na era digital E eu preciso chamar Nesse momento Nosso primeiro break Já já estamos de volta Olá pessoal Quero fazer um convite especial A vocês Eu sou o pastor Da igreja Assembleia de Deus Aqui em Jaraguá do Sul E todas as quintas-feiras Nós temos aqui A noite do propósito Às 19h30 E você é bem-vindo Para estar conosco Em uma dessas reuniões Separe um tempo De qualidade Na sua vida E venha participar conosco Dessa reunião abençoada Você é bem-vindo Em nome de Deus Pai do Senhor Já estamos de volta Para o nosso segundo Segundo bloco Do nosso programa E vamos lá Irmã disso Falar sobre A questão dos desafios De ser igreja Na era digital É o desafio De ser De ser igreja Na era digital É interessante Que o primeiro subtópico Fala sobre Desumanização Quando Jesus Apareceu aos seus discípulos Logo após A sua ressurreição Diz aqui Ele desafiou Tomé A tocá-lo Depois disse a Tomé Põe aqui o teu dedo E vê as minhas mãos Chega a tua mão E põe-te ao meu lado Em João 20, 27 E ser igreja Envolve contato Então a gente tem que tomar cuidado Com as mídias sociais Porque não se acostumar com isso Igreja é contato É comunhão Então tem que deixar bem claro Para os alunos Que por mais que você utilize As mídias sociais Você não pode perder o hábito De congregar De ter comunhão De visitar o seu irmão Ah, mas eu estou conversando Com ele online Lógico que é útil conversar E isso facilita até O lado do discipulado De você conversar com pessoas Que você ganhou para Cristo Mas não esquecer De não desumanização Que é isso aqui Você Quando você deixa De ter aquele contato Quando você deixa De estar junto Congregando Você Agora Entrou nessa área De desumanização O fato é, irmãos Que nós somos seres sociais Deus quando viu Adão no jardim Adão não sentiu falta de nada Deus viu que Adão precisava de alguém Então o que aconteceu ali Deus cria alguém para Adão Leva a sua esposa Mais do que uma esposa ali Estava alguém Para ele estar dialogando Conversando Interagindo Irmãos Nós falamos Algumas lições passadas Sobre os desigrejados Quantas desculpas, irmãos Para nós não virmos congregar Quanta Quanta prepotência E não servir aos irmãos Bom Nossos cultos É bom A igreja estar conectada Os trabalhos Serem 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 divulgados É tudo muito maravilhoso, irmãos A palavra de Deus Ter Essa Essa abrangência E esse alcance Que tem hoje Muitos lugares Muitos países Chega Aonde um missionário Ainda não chegou, irmãos Graças a Deus Mas a questão humana, irmãos É fundamental Nós não somos máquinas Nós somos seres Feitos de sentimentos Precisamos desse contato Precisamos tocar uns aos outros Vermos uns aos outros Muitas vezes Questionarmos uns aos outros também Faz parte da comunhão Importante, irmão Nós não Tem gente que se enfia dentro de um quarto E passa dias, horas Não levanta A questão Não sai para passear mais As pessoas Glória a Deus Gente que trabalha de casa Amém Mas você acaba trabalhando Se divertindo Não vai mais na igreja Fica de casa, irmãos Você não sai mais Para fazer uma caminhada Não sai para pedalar Não sai para fazer uma academia Não sai para nada mais Você vai adoecendo Você não percebeu Mas isso foi te consumindo De um jeito Pode te consumir de um jeito Quando você vê, irmão Você está depressivo Síndrome de pânico E entre outras doenças Você precisa de gente, irmão Precisa ver gente Estar com gente Conviver com gente Lidar com gente Porque você é gente Importante Tudo Tudo isso aqui Que está na palma da nossa mão Tudo, irmão Tudo é importante É importante É maravilhoso Mas não esqueças Nós somos gente Jesus vem buscar gente, irmãos E se pudermos viver aqui De forma saudável Melhor ainda, irmão Vai ser uma benção Então, nós somos seres humanos Precisamos uns dos outros Precisamos das ferramentas Ferramentas Está aqui a questão Das ferramentas Sociais Das ferramentas tecnológicas Corrigindo aqui a palavra Mas nós precisamos Comungar um com o outro Olhar um no olho do outro E saber que somos Um irmão do outro Primeiro aos Coríntios Capítulo 12, 27 Diáconois Diz assim Ora Vós sois o corpo de Cristo E seus membros em particular Deixar bem claro Quando o professor estiver ensinando Que nós somos um corpo E o corpo tem que estar junto Tem que estar em funcionamento Não somente virtual Mas ele tem que estar presencial Mesma coisa Tira um dedo O dedo O camarada se acha um dedo Não se acha importante Vou sair do corpo Você tem como tirar um dedo? Vou deixar ali Óbvio que ele vai apodrecer Aqui vai cicatrizar Irmãos Que vai cicatrizar Mas aquela parte ali Vai morrer A vida Vai se extinguir Daquele membro ali Assim somos nós Longe do corpo de Cristo Nós precisamos Se você pode Use suas ferramentas sociais Suas mídias sociais Use as ferramentas tecnológicas Para divulgar o reino de Deus A palavra de Deus Mas nunca Substitua o ato De vir à igreja Aqui, irmão Jesus Não é que Jesus Não possa fazer Através de um canal De Youtube De um profeta Irmãos Mas Essa questão aí Tu vai se acostumando Escolhendo profeta E culto Escolhe isso Escolhe aquilo Aquilo me agrada Não me agrada Irmãos Sabe de uma coisa Você vai ser questionado aqui Irmão Porque o Evangelho Ele vai haver renúncia E aqui que Jesus Aperta nossos parafusos Irmão Põe as coisas no lugar Dá sentido às coisas Põe as coisas nos eixos Porque nós não somos Tão bonzinhos não, irmão Nós precisamos De vez em quando De uma sacudida E aqui, irmão Na comunhão Para a mensagem empregada É algo extraordinário Estar aqui, irmão É algo muito bom Algo maravilhoso Então Se dispõe Estar na casa de Deus Professor Incentive Os seus alunos Que provavelmente São alunos Da escola dominical Eles já vêm da igreja Óbvio, né Mas eles Eles têm esse entendimento De levar essa ideia Adiante De ser corpo O segundo subtópico Fala sobre Mudanismo É algo também Muito interessante Sobre isso Sobre o que as pessoas Se elas não vigiarem Elas estão fazendo Entrando no meio Do mundo Através das mídias sociais Onde estão se tornando Amantes de si mesmo Onde lutam Por likes Por curtidas E se envolvem Com tudo E com todo tipo De pessoas Apenas em busca De likes De crescimento Nas mídias sociais É Eu nem falo Vamos falar Da nossa casa Vamos falar Da igreja evangélica Como um todo No Brasil Em outros países Irmãos É É uma dó É o seguinte É uma dó Questão, irmãos O desvirtuo Da pregação Do foco Por quanto mais likes Mais views, irmãos Se faz tudo pelo view Tudo pelos likes, irmãos E aí Tudo Desde que seja pintar Distorcer a Bíblia Isso aí é pouca coisa Desde que dê retorno Porque muitos canais Muito dito profetas Profetas Homens e mulheres de Deus Irmãos Vira um carambota Pinta o set Não, mas eu sou pastor Eu sou obreiro Não é que não tenha Glória a Deus Eu sei que tem, irmão Gente do céu Do céu Trabalhando Usando essas ferramentas Falando assim De alguns Por isso que o comentarista Vai falar para ter vigilância A respeito disso A vigilância Então, assim A gente vê que Algumas A gente está antenado Algumas coisas São assim Sabe Que não tem pé Na cabeça Dito como evangélico Mas igualzinho Imitando o mundo 100% na sua totalidade Que o sangue de Jesus Cubra Os nossos É chamado hoje Como digital influencers Digital influencers Os influenciadores digitais Se for para influenciar Que seja para a glória de Deus Para o reino de Deus Para as coisas de Deus Então, o que é bom O que é bom deixar bem claro Que a igreja de Cristo Ela não é contra Você ter um canal na internet Um canal no Youtube Ter uma participação no Instagram Só que deve ser bem claro E saber o que é que você está influenciando Você está influenciando as pessoas A seguirem a Cristo Você está influenciando as pessoas Com o evangelho genuíno Ou você está apenas sendo amante De si mesmo Atraindo pessoas só para si Nós temos uma ferramenta ótima Mídias sociais Youtube Instagram Então vamos utilizá-las Para influenciar pessoas E tem pessoas Desculpe, eu só vou ir um pouco mais avante É que querendo ou não Todos são influentes Uma influência Mesmo que eu tenha apenas quatro seguidores Eu estou influenciando aqueles quatro seguidores Então eu tenho que estar ciente O professor tem que passar para a sala de aula Que se alguém ali É um influencer Se ele tem um canal Se ele tem um Instagram Que ele passe a influenciar as pessoas A conhecerem a Cristo E não simplesmente Venerar Ficar adorando a ele mesmo Então a Bíblia fala que nos últimos dias Haveriam amantes de si mesmo O terceiro ponto Vai falar sobre a igreja e os pecados virtuais Aqui que eu queria Falar sobre sensualismo e sobre narcisismo Aqui é um tendão de aquis para todo mundo Vamos Eu vou ser redundante em uma informação A maioria dos nossos Do conteúdo que gira na internet No mundo Se eu não me engano, dois terços Envolve sensualidade Pornografia Para vender sabor em pó Tem que ter uma mulher seminua Para vender remédio Tem que ter alguém lá Fazendo caras e bocas TikTok Hoje É uma mania, uma febre TikTok, kawai São vídeos curtos Só Só porcaria Na sua grande maioria Só sensualidade Menininhas Adolescentes Pré-adolescentes Meninos Chega a dar dó Chega a dar dó Então assim Se é para ter uma ferramenta Ou se utilizar De um mecanismo desse Seja para a glória de Deus Se você está fazendo alguma coisa Pergunte Deus tem sido glorificado nisso? Tem sido? Porque aqui fala Ser de santos Porque o Senhor Deus Sou santo 1 Pedro 1 Pedro 1,16 Infelizmente não Que se observem muitos crentes Que usam as mídias sociais Lá quando a nossa era pequena Vou falar sobre narcisismo Lá na frente Antes de coisa importante Coisa importante Por favor Compartilhe esse vídeo Curta esse trabalho Vou falar aqui O texto fala Contudo Quando usadas Para enviar fotos E vídeos íntimos Aqui fala sobre casais Irmãos Mulheres que se deixam gravar Muitas Até podem ser irmãs em Cristo Ou ditos cristãos Se fotografando no ato sexual Ou se deixando filmar Até que você que não é crente Não faça isso Não expõe o seu momento de intimidade Porque se está ali Se foi para a nuvem Pode vazar E como é triste Quando a gente escuta relatos E vir matéria de pessoas Que vazaram vídeos íntimos Acaba Destruiu Destrói a vida da pessoa Muitas pessoas até tiram A própria vida Então meu conselho Conselho da parte de Deus Com certeza Não se deixe fotografar Na sua intimidade Estou falando para casais Claro, é óbvio Se não é casado Está fora de cogitação Você é casado Você é irmão em Cristo Você é irmã em Cristo Não faça essa loucura Não se deixe fumar No seu ato Na sua sensualidade Na sua particularidade Com seu esposo Porque irmã Sabe o diabo Não dorme de touca Aqueles outros, né? Vai que esse vídeo vaza E para que gravar, irmão? Para que gravar, irmão? Não faça isso E caiu na internet Já era Já era Não pega mais E aí Vidas Tem pessoas que destruíram vida Carreiras Famílias Acabaram com tudo Por causa dessa imprudência Então, se é que o meu conselho Não faça E sobre o narcisismo Fala sobre o narcisismo Bom, você vai para o irmão Falar sobre a geração da self Eu já acabei de falar Sobre amante de si mesmo É justamente o narcisismo É aquele que tem uma paixão Excessiva por si mesmo Pela sua imagem Aonde aparece mais ele Do que o próprio Cristo Na vida dele Não tem nenhum problema Você fazer uma só postagem Do seu dia a dia Até o nosso pastor Que orienta Cuidado com as postagens Cuidado com os ângulos Cuidado com as fotos Com a forma Cuidado para não expor Toda a sua vida Em uma rede social Porque você vai estar Sendo alvo De gente mal intencionada Cuidado com caras Uma santa mulher É um homem de Deus Cuidado com caras e bocas Cuidado Tenha prudência A Bíblia diz Se você é santo Como eu, Senhor Deus Sou santo Então, irmãos Mas nós somos Antigamente Nós é pequeno Sabe quando a pessoa Era muito Queria se aparecer Nós chamamos de exibido Sabe os exibidos Hoje em dia Hoje em dia Não se usa mais esse termo É gente que Quer estar em mídia Quer estar em voga Não estou falando De gente que trabalha Precisa expor O seu material O seu conteúdo O seu produto Glória a Deus Glória a Deus Mas tem gente Que pelo amor de Deus Irmão Mateus Gosta de se mostrar Gosta de se exibir Para pregar uma frase Para expor um versículo do Evangelho É raro Agora para se expor todo dia Se exibir todo dia Aí é o que faz Onde vai O que come Para onde vai Com quem fez Com quem está Cuidado Cuidado Tenha prudência Moderação Que tudo Se for para a glória de Deus Tudo é válido Mas se não for Mas a grande maioria Dos redes sociais Homens amantes de si mesmo Exibidos E esse sentimento Esse narcisismo Narcísio Alguém que tem Uma alta elevação Da sua própria imagem Do seu próprio eu Que se coloca Eu sou demais Eu sou o recheio Da bolacha Eu sou o gás Da coca-cola Quantos que falam Não estou falando para o mundo Estou falando para a crente Volto a repetir Não tem problema Você postar Ter interação com as mídias Mas cuidado Tenha ponderação E se for pelo glória de Deus Tudo vai ser benção Não estou falando para você Que trabalha Você que trabalha Com um produto E precisa divulgar Divulgue mesmo Divulgue mais Divulgue ainda mais Mas Que o sangue de Jesus Nos cubra Porque esse pecado Esse narcisismo Tem fagulhas Ou centeios Do pecado original Que foi a rebelião Foi a rebelião de Lúcifer Então assim Esse auto Queria aparecer Autolatria Pessoa que se auto-idolata Cuidado Porque Deus pode olhar E achar sentimentos Ruins no nosso coração Os professores devem passar Para os seus alunos Que o pecado Não é as mídias sociais Não é a internet Mas a forma De como Se comportamos Diante dela Como nos apresentamos Como o Diácono Falou Como você está Se apresentando Se há algum sensualismo Se há alguma coisa Imoral Então eu devo vigiar E tomar cuidado Para que a minha imagem Em vez de estar Edificando alguém Esteja destruindo O seu caráter A sua vida espiritual Aleluia Nós precisamos chamar agora Mais um intervalo E daqui a pouquinho Estamos de volta E já estamos de volta Para nosso último ponto E a nossa conclusão Nós vamos trabalhar agora As mídias sociais E o ID de Cristo A senhora é virtual É muito disso Quer ler? O senhor quer dar uma pincelada? Jesus disse assim Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda criatura Marcos 16,15 Aí eu até marquei Aqui na nossa lição Assim ó Evidentemente Que o ID de Jesus Inclui o espaço virtual Portanto Mesmo o mundo virtual Tendo seus próprios desafios E oferecendo seus perigos Não deve ser demonizado Ou seja Você deve passar para os alunos Que eles entendam Que as mídias sociais É um instrumento É uma ferramenta Onde o evangelho Pode ser propagado Graças a Deus Hoje Existem Muitas mensagens Bíblicas Existem muitos louvores Que é encontrado Nas mídias sociais Só que mesmo assim Diácono Luiz Eu ainda Eu costumo dizer Que devemos fazer Como o apóstolo Paulo disse Examinar tudo Mas retenha o que é bom Somente o que é bom Porque deve estar vigilante Também para que não caia em heresias De certas pessoas Que pregam heresias Então Mesmo Eu vendo mensagem Ouvindo mensagem Eu tenho que também Vim para a escola bíblica Estudar Para não cair em heresias Aleluia Essa Essa contínua Busca Pelo conhecimento Da palavra de Deus Pela busca por Deus Nos faz Então Eu acho que é muito fácil Irmãos Nós Como eu disse Ao tópico anterior Nós perdemos muito tempo No que diz respeito Às mídias Às ferramentas De massa Nós perdemos muito tempo E Óbvio Que nós Estamos recuperando Estamos correndo Atrás de Alguns prejuízos Agora nós temos A questão Nos últimos dias Nós temos uma ferramenta nova Que se chama Metaverso Nós estamos Analisando Estudando Alguns países Já estão começando De alguma forma Seriam viver De forma integral Dentro do mundo virtual Então a igreja Também nós Acreditamos que não é Nem moral Nem imoral Eu vejo vários pastores Já trabalhando Já para não Já para sair na frente A igreja Posso aqui dizer A igreja Da 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 Lagoinha Já fez um teste Um curto Dentro do metaverso Bom Não se tem uma definição ainda Mas eu Eu penso Que nós Nós devemos esperar Nós temos que sair na frente Irmãos Se for uma ferramenta boa Nós vamos ser um dos primeiros A usar O primeiro segmento A usar Igreja Por que não? Claro que Tudo que é usado De forma Desregrada Sem controle Claro que faz o mal Tudo na nossa vida Que não é regrado Faz mal Tudo sem medida Faz mal Porque Óbvio Entre o veneno E o remédio A diferença é a dose É a dose Então nós temos que nos dosar Temos que separar Nós temos que Entender Mais uma vez Ou seja Ou seja Redundante Que se Jesus Estivesse hoje em vida Ele usaria Todos os meios possíveis Para Para a divulgação E eu fico imaginando Coisa minha Quando Jesus voltar Lá no Monte das Oliveiras Para salvar Resgatar Israel A Bíblia diz que Todo olho verá Como que ele vai Como que vão ver Através da tecnologia Tecnologia Óbvio A igreja não estará mais aqui A igreja já está retornando Com ele naquele momento No Monte das Oliveiras Mas todo olho verá Ele vindo Buscaram Resgatar O povo que havia Rejeitado a ele Que era o Messias O povo judeu Não o aceitou Mas irmãos As ferramentas estão aí Prudência Pudor Use mesmo Não esqueça Que não use Cuidado Não usar demais Não esqueça Que você tem família E use para a glória de Deus Para a glória de Deus Cuidado Porque você tem mulher Tem filhos Tem 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 momento de oração Irmão Cuidado para não Aferir Porque lá em casa Assim Se eu estou muito Às vezes Tempo para estudar a Bíblia Quando eu estou demais A Débora Oh Luiz Estou aqui Estou aqui Também estou aqui Dá um tempo para a família Dá um tempo para mim Estou aqui Então assim E esse puxando a orelha É saudável É saudável Saber Saber dividir o tempo Porque tem pessoas que Ficam 90% nas mídias sociais E 10% para a família E olhe lá É o que sobra E olhe lá Então temos que ter vigilância Então vigilância Isso tem que ser passado Para os alunos Você pode até Usufruir das redes sociais Das mídias sociais Mas que haja um controle Onde a Bíblia fala Que temos o domínio próprio Então temos o domínio próprio Para poder saber O tempo certo De ficarmos Acessando E outra coisa Eu sempre Eu converso com a minha esposa O problema Das mídias sociais Desculpe Chegar agora Já na conclusão Mas é que as pessoas Elas Perdem muito tempo Com coisas Que não edificam Hoje em dia Você pode aproveitar O máximo Das mídias sociais Para você estudar Hoje mesmo Estamos fazendo Uma gravação Onde as pessoas Vão aprender Um pouco mais Então é útil Então procure Coisas que vai edificar A sua vida Procure coisas Que realmente Vai levantar A sua vida espiritual Mas não fique Perdendo tempo Com coisas Desnecessárias Que não contribuem Nem influem Então aproveite o tempo Com a sua família E é um exercício Que eu procuro fazer Não que eu seja Um exemplo Nisso O maior exemplo Mas eu me esforço Para Vez em quando E mesmo assim Vez em quando A gente leva Ô Luiz Ô Dá um tempo aí Vamos conversar Preciso conversar A mulher gosta De ter mais intenção Preciso conversar Eu estou aqui Eu gosto de falar Às vezes Você nem fala muito Você deixa a sua esposa Falar e ela fala Você presta atenção Cuida disso Às vezes só precisa disso Então cuidado Para que Nada roube A tua comunhão familiar Nós vamos A questão agora Último tópico Pastoreio virtual Outra coisa importante Proporcionada pelas redes sociais Está relacionada Ao discipulado E pastoreio Mateus 28 19 20 Diz As redes sociais São poderosas Ferramentas de interação Devem portanto Ter seus potenciais Usados para o crescimento Do reino de Deus Já falamos aqui também Os pastores Devem usar Consciência Estar consciente disso E aptos a explorar Esse novo campo Mas aqui fala Até na própria igreja Tem que cuidar Porque às vezes Você tem alguns trabalhos Na igreja O pastor Claro Seria Nem chover no molhado Dizer que ele precisa usar Saber como é que está a ovelha E às vezes Não é só o pastor Não é o trabalho Só do pastor Não Você é irmão Você é crente E você sempre fica esperando O pastor te ligar Te fazer uma visita Ligue para alguém Visite alguém Ajude esse trabalho Irmãos O importante Muitas vezes o pastor Não dá conta de tudo Mande um zap Diga que ele é importante Diga que você está orando por ele Alguma coisa nesse sentido Mas interage O irmão não apareceu mais Oh, não vi mais o irmão Manda um zapzinho para ele Dá uma ligadinha Use teu telefone O smartphone também liga Sem ser o zap ainda O meu ainda liga Se eu tiver um plano Se eu tiver um planozinho Botar um secretozinho Ele faz ligação ainda Para o telefone fixo Que é um negócio Quase em extinção Mas ainda funciona Se não der pelo whatsapp Tem gente que não tem whatsapp A gente respeita Tem mesmo Embora Nós sejamos No tempo Como estamos Tem gente que não tem whatsapp Passa no telefone Liga Não é só o trabalho do pastor É seu também Ajudar o pastor Fazer parte do reino de Deus Envolve se preocupar com os irmãos E agora Cabe ao pastor Usar Nosso pastor aqui Não posso nem falar nada Porque ele é Ele é um zímio Adepto As ferramentas As ferramentas tecnológicas Cada vez mais Procurando interagir A igreja No mundo virtual Mas ajude o seu pastor Ajude o seu líder Meu querido E vai ser uma benção Uma coisa que eu quero aqui Deixar bem claro Para os professores Passarem para os seus alunos Para que eles entendam E saibam Como utilizar A internet Principalmente aqui Onde o comentarista Fala sobre o whatsapp Com quem você está conversando Como você está conversando O que você está conversando E também Que eles entendam É uma questão de grupos Onde surgem os maiores problemas São em grupos de whatsapp Porque tem pessoas Que não entendem Os propósitos dos grupos É bom deixar aqui bem claro Que se a igreja Cria um grupo Para um departamento Aquele grupo do whatsapp É justamente Para trazer assuntos Relacionados Aquele grupo E não vender nada Não entrar com política Porque questão de política Se for entrar em grupos Vai criar contendas Uma coisa que deve se deixar claro É uma coisa que deve se deixar claro Que grupo de whatsapp Não é minha rede social Um grupo de whatsapp Não é o meu instagram O meu facebook Onde eu posso postar o que eu quero As minhas opiniões Um grupo de whatsapp Tem que ter entendimento Se a igreja tem um grupo de whatsapp Um grupo de obreiros É para tratar assuntos de obreiro Assuntos da igreja Onde tem pessoas que não entendem Tudo que ele pega Ele compartilha E o maior problema É bom frisar isso E passar para a igreja O professor passar Que cuidado com o que você compartilha Você deve procurar realmente a fonte Se é uma fonte verdadeira Se é uma fonte confiável Para você não estar postando A famosa fake news É importante Até nos grupos da igreja Tem gente que não só Está em quatro, cinco grupos Da empresa Em quatro, cinco grupos da igreja Não que não precise estar Mas às vezes precisa dar uma filtrada Irmãos É da família Grupo de família Onde eu presto as maiores contendas Lá na minha família Nós tentamos dois grupos Eu já saí dos dois Já desmanchou os dois Porque não dá Não dá Falando em grupo de família Nós participamos em um grupo da família Da nossa família Onde todos os irmãos estão lá Nem todos falam Mas estão lá Marcando presença E no próprio grupo da família É proibido falar de política Porque questão de política Sempre vai ter problema E principalmente nessa época Agora de eleição Época de campanha Falando sobre política Tem que tomar cuidado com isso Para que não haja discussões Sobre políticas E candidatos dentro de grupos Principalmente da igreja Óbvio Eu falei do grupo No meu caso Grupo de família Eu tive que sair Mas tem grupo de família Show de bola É importante A família é importante Se dá certo lá Amém No meu caso Os grupos de família Que davam os problemas Então eu resolvi sair Então é importante Filtre isso aí Se não vai te matar Vai roubar todo o teu tempo Priorize Priorize os grupos Não seja mais educado Explique por que você vai sair Do tal grupo Fica nos grupos da igreja Por favor Principalmente do departamento Que você está Não estou dizendo para você sair Importante Outra coisa Que aqui vai falar Sobre mídias Ah Você Vê aqui na memória Você professor Você obreiro Você irmão Não Não deixe que o seu cônjuge Tenha senha nos aparelhos De celular deles Ou Se eu estou comungando Casando E estou dormindo Com alguém Todas as noites Que eu jurei Comungar tudo Até os últimos dias Da minha vida Ele não pode ter acesso No meu celular Lá em casa Não tinha missa política Eu acesso ao celular Da minha esposa Minha esposa Acessa o meu celular E minha filha Acessa o celular Dos dois Não tem problema Eu vi se acesso ao celular Da minha filha Não tem Não tem essa Tem que ser claro Não coloque computador Dentro de quarto De filho de filho Para ver estancado Coloque os computadores Na sala Onde tudo é claro Tudo é audível Seja prudente Cuidado com os desenhos Procure filtrar Cuidado com os grupos Que o seu filho está também Mãos Se proteja Proteja a sua casa Proteja a sua família Facebook Cuidado com Com as amizades antigas Namoros de adolescência Mas isso dá Um arranca-raba Às vezes Desculpe a expressão da palavra Cuidado, irmãos Seja prudente Seja prudente De repente lá Você está lá De repente aparece Uma ex-namorada sua Lá da infância Pedindo a solicitação de amizade Pô, não vai Não dá Nunca deu certo Não vai dar agora Estão falando de mídias sociais Cuidado Quantos casamentos distorcidos Como diria ali Usar um termo Bem engraçado Aí o cara está casado Por outro tempo Pai de família E quer viver Os flashbacks Da juventude O que é isso? Não aceite Você é esposa Não aceite Que o seu marido Tenha amizade Com Não é que Não proíba Ter amizade Não é isso Mas Com o Facebook Dá uma filtrada lá Dá uma filtrada lá Porque tem gente maldosa Nesse mundo É que o sangue de Jesus Nos cubra Cubra a nossa casa Nosso lar Nossa família A gente não brinca Com essas coisas Família é coisa séria Lar é coisa séria Filhos Esposo Esposo é coisa séria Então não podemos Dar brecha para o inimigo Vigiar Muito isso Falando sobre Filtrar Isso é muito bom E falando sobre O pastoreio virtual Tem que deixar bem claro Que O membro da igreja Tem o seu pastor E Costumamente Nas mídias sociais Principalmente Facebook WhatsApp Chega aquela irmãzinha Querendo um conselho Conjugal E aí Quando acontece isso O que é que eu devo fazer? Eu digo Procure seu pastor Procure seu pastor Mas O maior Nós temos que tomar O maior cuidado Para não entrar na conversa E Querer dar uma de pastor Para ela E somente você Que é casado Então O professor Tem que ensinar isso Cuidado Com essas conversas Justamente o irmão Falou sobre ex-namorada Ex-noiva Tomar maior cuidado ainda Principalmente um homem Casado Está batendo papo Com uma ex-namorada Muitas vezes casado E mãe de família também Ou mãe também Falando sobre a mulher também Jesus disse Resistir o diabo Primeira pedra Que a gente leu E ele fugia de voz Mas quando se fala De pecados Da sensualidade Pecado sexual Mulher Questão de tato Deus dá o mesmo conselho Que José fez no Egito Dá no pé O negócio de enfrentar a mulher Não está fora Você é um homem Fuja 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 Não fique de conversinha Querendo expulsar Querendo dar conselho Tem caso Dá no pé Dá no pé Tem pastor Tem a mulher do pastor Chega a mulher do pastor Ela vai te ajudar Não fique de tralelé Dando mole Porque isso não acaba bem É verdade É isso mesmo Nós precisamos aqui Agora terminar O papo está tão gostoso É um assunto Que se formos falar Realmente tem muita coisa Ainda para ser esclarecida Mas eu preciso terminar Vou pedir para você Que dê um joinha Dê um like Compartilhe nossos vídeos Que se for benção para você Deixe que seja benção Para outra pessoa também Quero agradecer mais uma vez A presença aqui Preciso terminar Nossa conclusão Mas assim Um assunto puxa o outro Eu não posso me estender mais Mas queria agradecer mais uma vez Presbítero Irmão Edilson Pereira Pela tua contribuição Pela pessoa que tu é Para nós aqui Nesse trabalho Que está sendo realizado Nós somos engatinhanos Já temos projetos novos De estúdio De microfones Toda dinâmica diferente Vai ter Num futuro próximo Acreditamos Mas passa pela sua pessoa Pela instrumentalidade de Deus Que você é para nós aqui E como eu disse Eu não tenho dinheiro para pagar Tudo que você faz Por nós aqui Mas o céu Mas o céu Vai te recompensar Muito obrigado Eu queria nesse momento Pedir que você Levasse a Deus Uma palavra em oração Para nós encerrarmos o trabalho Antes de orar Eu quero agradecer Por essa oportunidade De ter participado Desse programa E só para lembrar Os nossos ouvintes Aqueles que estão assistindo Que por que O Diácono Luiz Pede para dar like E para se inscrever Não é Para melhorar o seu ego É simplesmente Porque cada vez Que as pessoas Clicam lá E curtem No Youtube E se inscreve O programa Do Youtube Entende Que aquele trabalho É relevante E ele vai distribuir Mais para mais pessoas Então é por isso É bom lembrar Para eles Amém? Oremos Senhor nosso Deus Nosso Pai Queremos te render graças Por esse momento Que passamos Na tua presença Senhor Que cada pessoa Que assistiu Que viu Possa ter entendido Senhor Cada professor Que vai ensinar Esta aula Seja abençoado Por ti Senhor Abra o seu entendimento Que teu Espírito Santo Lhe dê sabedoria Deus eterno Nos livra Pai Nos protege De todo o mal Pai Das mídias sociais E possamos saber usar Aprender a usar Com sabedoria Deus eterno No nome de Jesus Nós te pedimos E já te agradecemos Amém Aprender a usar 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 Aprender a usar